A gente fala com o Batera, o nome do Batera, por favor. Fausto, me conta o seguinte, você é um Batera, anota-se que você é um cara super firme na Batera, a gente é fã da sua Batera. Obrigado, nós também. E me conta uma coisa, quais as suas influências em termos de batera, o que você ouviu, o que você gosta de ouvir, tanto na linha de skate punk, ou de punk, ou de outros estilos? Eu tento fazer uma bateria assim, mais ou menos, que eu gosto bastante, um pouco de Dead Can. E aí O que é isso? 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 O que é isso?